E estou sozinha, livre outra vez, o amor se desfez Não há medo de nada, você e eu, tudo aconteceu, não há nada mais Eu tenho amassada, pensamentos, absurdos, e aí o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você, eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu acho amiga de fazer feliz, que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor e que me queira bem Me queira tudo o meu amor e que eu a de você Por quê? Diz que não Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis